Bahia Paulo Benjamin de Oliveira Fez esse mundo crescer Ok, 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 ok Oxóssi Faz nossa gente sambar Ok, ok, Natal Portela é canto no ar Ok, 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 ok Oxóssi Faz nossa gente sambar Ok, ok, Natal Portela é canto no ar Jogo feito Banca forte Qual foi o bicho que deu Deu águia Símbolo da sorte Pois vinte vezes Venceu vinte e dois É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada É parê 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 E na ginga Na ginga do estandarte Portela derrama a arte Deixe enredo sem igual Faz da vida poesia E canta a sua alegria Em tempo de carnaval Que linda!